Melody, chegou há um tempo, a galera até gostou e hoje é um dos Brawlers que eu mais uso, é sério E antes de você saber o porquê e querer usar ela, também não esquece de me apoiar na loja se for comprar qualquer coisa E claro, o like que é de graça pra você e é sério, ajuda muito o criador Hoje nós temos abertos Fuga de Troféus, que eu vou só ignorar, Futebrow, Planície das Dunas, Zona Estratégica, Knockout e qualquer mapa que eu clicar, ela vai ser boa Com o acessório de escudo e o poder estrela que aumenta a velocidade dela, a Melody é simplesmente absurda de boa A Melody hoje é um dos Brawlers que eu mais pego pra jogar no competitivo Pô galera, aqui eu não faço midi não, meus amigos, ô Gus, você não quer ficar no midi não, Gusinho? Fuck Silva 10? Tá, eu acho que ele não quer, enfim, eu vou ficar aqui no midi mesmo Como vocês sabem, eu jogo no competitivo, né rapaziada, eu, meu time, Tuf e o Wesleyão E eu sou a Melody do time, e galera, é o Brawler que hoje eu mais tô pegando, sabe? Então é quase todas as partidas, ou ela tá banida, ou a gente acaba tendo que pegar ela Porque realmente é um dos melhores Brawlers do jogo hoje, família A Melody, por que ela é um dos melhores Brawlers do jogo hoje? Porque simplesmente ela tem muitas mecânicas E esse acessório de escudo dela, galera, é surreal de forte, tá? Assim, é muito forte mesmo, família Olha isso aqui, cara, eu fui lá em cima, peguei o Tic, voltei, ciclei meu Super lá em cima É um personagem que a galera não olha tanto, porque a maioria usa errado, sabe? Ela é um tipo de personagem que me lembra bastante o estilo de jogo do Mortis, galera Ai, 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 pera, 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 beleza, valeu meu parceiro Caramba, mano, que amassalhada, que amassalhada Ela me lembra bastante o estilo do jogo do Mortis Porque é o Brawler que você não pode avançar em qualquer hora Sabe aquele momento que, por exemplo, esse time deles Tá o Edgar junto com o Mr. P e o Tic de Super Não é o Brawler que você vai avançar numa hora dessa, né? Porém, em qualquer outra hora, família É o Brawler que você vai avançar e vai amassar E se tudo der errado, você vai voltar Uma das coisas que me deixa muito feliz de jogar de Melody É que ela é o tipo de Brawler que você sabe quando vai dar certo Como assim, Pete, você sabe quando vai dar certo? Cara, ela é o Brawler que você não vai avançar quando tiver uma chance de der errado, tá ligado? Você meio que sabe quando vai dar certo E se por acaso der errado, você pode voltar Mas é uma coisa bem difícil Por exemplo, nessa partida que eles têm BB Mortis e Sandy Nenhum deles é o meu Counter, família Então, basicamente, eu posso avançar Posso pegar uma paredinha Cara, tranquilamente Que dificilmente eles vão conseguir fazer alguma coisa Pra me impedir Claro, a Melody não é o tipo de Brawler Que você vai pra cima de um time inteiro e elimina E esse é o maior erro que eu vejo as pessoas fazendo, tá? Se você gosta de Melody E por acaso você faz esse tipo de coisa Saiba que esse é um motivo de você Não tá conseguindo ganhar a maioria das partidas com ela, tá? Eu nem vou fazer o gol ainda, não, família Porque dá pra gente enrolar um pouquinho mais Vou dar um exemplo pra vocês Ó, eles estão todos juntos lá Eu não vou neles todos juntos Porque eu não sou bobo Eu espero um deles se separar Por exemplo, essa ratazana aqui, ó Separou, beleza Se eliminou Aí eu pego o Sandy sozinho, tá vendo? E aí não tem dificuldade nenhuma pra gente Caramba, pera, pera, pera É que eu não quero acabar a partida ainda, rapaziada Entendeu? Não, eu não errei esse aqui, não Brincadeira, eu errei Foi feio, cara Nossa senhora Ela é o tipo de bró Que você não vai pra cima de um time inteiro junto Igual, por exemplo, essa Jack Ou o Mortis Ou o Mortis, diferentemente da Melody Você prefere quando tá todo mundo junto Mas a Melody não Você tem que buscar uma oportunidade De pegar alguém sozinho Porque aí você vai conseguir amassar a pessoa E ainda vai ciclar o seu super, cara É um personagem totalmente completo Que se o outro time bobear O pouquinho que seja Você vai parar dentro do gol, tá, rapaziada? Isso é a melhor coisa dela Aqui eu não tinha meu super Mas se eu tivesse, por exemplo Eu ia pro gol Ó, eu vou tentar fazer agora o que eu tô falando Eu tô com meus três supers Então eu posso esperar eles vacilarem Ó, 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 beleza Ai, cara, bicho Aqueles não vão vacilar não, hein, rapaziada Aqueles não vão vacilar não Eles vão amassar nós, bicho Uau, uau Vamos lá, timão Vamos lá Ô, Jack, desculpa, Jack Desculpa O primeiro eu não quis fazer Pra nagabar logo E depois eu errei bizarro Tá Ai, mano, esse send de super, hein, galera Hum, esse send de super Perigosíssimo, cara Perigosíssimo Oxê, oxê, o xerotão E aí, meu parceiro? Nossa, ratazana Você deu sorte que não deu tempo Mas perdemos ainda esse jogo Não é possível Perdemos nada Perdemos nada também Eu entreguei o tesário, gente Não pode perder Vamos, Jack Vamos que nós vamos ganhar isso aqui Ô, ratazana Me dá meu super aí, ratazana deles Tá, Jackzinha Calma, Jack Nossa Beleza, Jack Que beleza, hein Que beleza, hein, Jack Caramba, beleza Beleza, galera É, a Melody é insana Cara, o meu time vai O meu time deve me odiar, bicho Olha o tanto de concorrência aqui Tá Percebemos que nessa partida É que a Melody, apesar de ser muito boa Não é a artilheira do Brown Stars Ô, a gente não pode perder isso aqui, cara Eu sempre falo aqui no canal Que você nunca pode perder uma partida Que a culpa vai ser sua, cara Porque dá uma tristeza quando isso acontece Tá, Bibi toca a bola pra algum lado Boa Ai, 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 ai Cuidado com o rato Cuidado com o rato Boa É agora É agora É agora Toma Toma Nossa, o que sumiu super Beleza Vai, vai Pum A Melody pelo menos não perdeu A Melody, ela basicamente consegue fazer o que ela quiser em qualquer partida Se você souber usar ela, galera Como assim souber usar ela? É o que eu tô falando Não é o Brower que você vai conseguir ganhar de um time inteiro sozinho Porém, se você se aproveitar de momentos que eles, por exemplo, se separaram Igual, basicamente, eles fizeram agora, rapaziada Você consegue, sim, amassar muito pesado, mano Ô, tiquizão Valeu, tamo junto Nossa, tiquizão Mas você deu sorte, meu amigo Mas você deu sorte Oxe, beleza Caramba Eu pensei que o Mico tinha falecido Tá, dois contra dois Aqui, basicamente, funciona igual eu tinha falado Lembra que eu falei que eles precisam se separar? Então Aqui eles se separaram, né Porque um faleceu Outra coisa Ah, mano, a Meg existiu? Ué, Megzinha, pra quê, cara? Tá, tranquilo, mano Outra coisa dela Esse acessório de escudo Ele só funciona Se você tiver com essas três notas em volta de você, tá? Se você não tiver as três notas Não use o acessório E vá pra cima de alguém Porque Vai dar errado, tá? Esse acessório Ele basicamente dá o escudo Com o tanto de notas que você tem Então se você usar Igual eu usei agora Com uma nota só E for pra cima de alguém Você vai sentir que ela tem menos vida Por isso Você perde as vezes Quando faz isso Ela parece simples E parece frágil Mas na verdade, família Ela não é nenhuma das duas coisas, tá? Nossa senhora Cansei de brincadeirinha, tá? Vamos, cansei de brincadeirinha Vamos lá Como eu faço pra jogar bem nessa aqui No caso Eu tenho primeiro Dar os meus três ataques Rapaziada E acertar, óbvio Aí sim eu posso ir pra cima deles Olha isso, mano Cara É bizarro, galera É bizarro O quanto O quão bom é essa Brower É realmente bizarro, mano O pessoal Eu acho que Não soube utilizar ela direito Pensava que era igual Os outros Browers Que você Iria ganhar de um time inteiro Sozinho E acabou não valorizando direito Mas Ela tem muito potencial E mais uma coisa Parece até brincadeira, né? Mas mais uma coisa Que me faz gostar dela É o fato dela poder Virar um jogo em um segundo Como assim virar um jogo no Robofit? Porque se eu pego um Super, galera Pensa o Chucky Por que o Chucky é chato? Salve, meu parceiro Mago Elétrico Porque se você der o Super pro Chucky Ele vai parar dentro do seu foco Comecei a montar o caminho Óbvio, família E a Melody Ela faz a mesma coisa, cara Se você por acaso Der o Super pra Melody Ela consegue chegar no seu cofre Em pouquíssimo tempo E ela dá dano Então assim Não é como se ela fosse Chegar no seu cofre Cara, esse Chucky Ele vai ficar fazendo o que? Oxi O Chucky do meu time passou Vazei, vazei, vazei também Beleza, beleza, beleza Aí o que a gente faz, galera? A gente dá dano do Poffe deles, né, mano? Os caras tão querendo me eliminar A gente pega e elimina eles Continua dando dano É... Eu não preciso nem explicar muito Por que que ela é muito boa A Melody funciona muito bem Em todos os lugares Porque ela tem diversos estilos De jogo, cara Eu posso jogar Eu vou pegar meu escudão aqui E aí, Edgar Swap Cara, como você está? Roubei o cubo Sai vazado E aí, Piper Tranquilo, me empurra Oxi, me empurrou Piper Z Foi eliminado em meio segundo Ela tem diversos estilos De jogo Eu posso... Oxi, o que é isso? Um cara aqui, mano Eu posso jogar sendo Full agressivo Ou então Se eu não quiser jogar Sendo full agressivo, rapaziada Eu posso jogar sendo Um cagão, tá ligado? Eu posso simplesmente Não ir pra cima de ninguém E no mínimo Na mínima chance de perigo Eu posso sair vazado Correndo, galera E aí, Bo Suave? Tamo junto, Vitinho Tamo junto, cara Olha o que eu faço no Vitinho Rapaziada, eu dou um daninho nele Sai vazado Vitinho, é bom você sair correndo Mesmo, meu parceiro Mas não sei se vai adiantar, não Ih, pior que vai, mano Ui, beleza, 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 Edgar Eu não deixei ele recuperar a vida, não, Edgar Eu não deixei ele recuperar a vida, não Tá? Oxi Edgar Z Vai ter que sair correndo Peguei Nossa, se eu pego meu super Eu vou caçar Olha isso Agora eu tô jogando full agressivo, rapaziada Porque com meu super Não tem pra que eu ter medo de ninguém, tá ligado? Não tem nenhum braço no jogo Que vai conseguir me dar um bote É... Bendado, tá ligado? Se eu tiver com meu super Não tenho o menor risco disso acontecer Então Eu posso jogar Assim E se tudo é errado Eu saio correndo Ou então Eu posso simplesmente garantir uma posição boa Ó, eu vou jogar agora bem recuado, tá ligado? Mudei totalmente meu estilo de jogo Eu vou ficar cercando esse Edgar Óbvio, porque eu não sou bobo Mas eu não vou dar a mínima chance dele, sei lá Pular em mim, por exemplo, cara E aí Edgar, suave, mano Ó, vou cercar ele aqui por baixo Da hora, da hora Ele não pode pular em mim Teve que pular pra correr E a gente vai jogando assim Até basicamente a partida acabar Ou eu não ter mais nada pra fazer, né? Eu ser obrigado a agressivar em cima de alguém Cara, pra quê? Tá ligado? Pra que você Edgar pulou em mim? Edgar, não adianta, mano Eu sou uma Melody Que se jogar certinho É um dos melhores Brawlers do jogo hoje E na verdade é o meu Brawler que eu mais tô jogando Eu não tô falando que ela é o melhor do jogo, tá, rapaziada? Porém Ela tem bastante coisas assim Que fazem ela ser um dos melhores Ô Stu, você quiser me ajudar a pegar esse monstro aqui? Eu vou agradecer muito Olha o que eu falei, família Eu primeiro vou dar os hits nesses Stu, ó Vou dar três hits nesses Stu Aí eu uso meu escudo Mesmo que ele venha pra cima de mim na loucura Não faz sentido eu dar um tiro E já sair usando o escudo na doideira, ó Dou três Não deu Um erro muito comum da galera de Melody É não usar ela pra eliminar E sim achar que, pô, a Melody tem três dashes Eu preciso pegar a bola e fazer o gol, por exemplo Cara, não é assim, galera Não é assim Óbvio que ela é muito boa pra fazer isso Mas ela também é muito boa pra diversas outras coisas Claro que, assim Qualquer momento que eu conseguir fazer isso aqui Vai ser muito forte, né, família? Porém Não tem necessidade Nesse caso específico agora Eu podia ter eliminado a Shelly Ido pra cima do Dyna com meu escudo Ciclar do meu super Mas eu preferi tentar fazer o gol E aí a gente quase ainda tomou o gol Então é um erro muito comum de Melody, ó Em vez de eu tentar fazer uma loucura agora E ir pro gol deles, galera Olha o que eu posso fazer Beleza, beleza Leãozão mitou Tá, ó Eu vou chutar a bola pra qualquer lado E vou simplesmente manter aqui, galera Ó, eu pego esse Dynaoso deles Eu ainda tenho o meu super Então eu posso ainda pegar esse morte Ciclar o meu super Olha como mudou o nosso ataque completamente Daquela vez que eu tentei Entrar com o bola e tudo E deu tudo errado, galera Opa, rapaz Só achei ele aqui, mano Ai, ai, ai Caramba Quem ia pegar a bola e dar um chutão pra longe Vai, Leãozão Beleza, Leão Mitou, meu parceiro Tá Cuidado, cuidado Meus amigos Vamos lá Que agora é o momento de fazer o gol Nós já Deu uma amassalhadinha ali no Dyna Mas não saiu o gol Nós já tornamos Os dois ataques basicamente Foram idênticos Porém A gente não toma gol Então tá bem, tranquilo Ô, Xelosa Chega aí Me dá meu super Me dê meu super, papai Mortizão, tá Só mais um pro meu super E aí, ratão Você tá louco, cara Pô, aí já é demais, né Aí já é demais, né, galera Aí já é demais, meu parceiro Nossa, quase o Leon vai fazer Tranquilo Demais Então, um do meu super Vamos lá, vamos lá Sem brincadeirinha Xelosa Beleza, beleza Gasta seu super aí, Xelosa Gasta aí, gasta aí, gasta aí Ai, ai, ai Ela vai gastar em mim Toma Toma, ratão Uh, beleza Ela nem tentou gastar O ratão errou Ah, ratão Mas aí você tá de brincadeira, né Ih, caramba Tomei tudo Não tomei, beleza Não, mas aí Se essa ratazã tá de brincadeira Pô, preciso fazer um gol, tá Eu não quero sair dessa partida Sem um golzinho, não Então, me desculpa, meus amigos Apesar que essa Xelosa Tá com o super, hein Ratão, vai pra cima da Xelosa Pra ela gastar Vai, ratão Ô, ratão Você é maluco, hein, ratão Caramba Tranquilo Toma Valeu Valeu, rapaziada Eu amo que trau É sério Eu amo muito a Melody Eu amo muito a Melody